Wanderlei, a primeira etapa vai ser concluída a quanto esse primeiro lote que fica até a ponte? A previsão, e nós acreditamos que vai acontecer até o final do ano, nós estaremos aí, se Deus quiser, andando em cima do asfalto até a ponte do Canoas e é outro trecho do Canoas até a BR-282, está entrando o serviço de terraplanagem e a construção dos buetos. Então a gente vê que agora está num bom ritmo e o cronograma vai ser recuperado para que a gente antecipe a conclusão total da obra lá para meados do ano que vem. Meados do ano que vem, Curitibanos, São José do Serrito, asfaltando. Totalmente em cima do tapete preto, encurtando a distância, diminuindo o custo, melhorando a conforto e garantindo a segurança da trafegabilidade dos usuários dessa rodovia. Mais alguma obra na região da Murk, em Curitibanos? Você sabe que na obra rodoviária essa é uma das mais importantes que tem, só não do Amurk, mas do Estado de Santa Catarina. Nós estamos falando de um investimento na ordem de mais de 100 milhões de reais e com uma situação muito importante, eu gosto de frisar, com o pagamento rigorosamente em dia das faturas apresentadas pela empresa. Então mostra que o governo faz a parte dele. De Curitibanos segue para onde? De Curitibanos nós temos um compromisso em Freire Rogério hoje com o governador, na inauguração da cooperativa. Amanhã estaremos em compromisso com o governador também na cidade de Larges, à noite na cidade de Bom Retiro, domingo em Florianópolis, segunda em Florianópolis, terça em Florianópolis, quarta em São Joaquim e assim estamos, pela função que a gente exerce como presidente do DINFRA, andando o Estado todo. E aí detail e aí e aí e aí e aí e de O que é isso?